Nós somos o anfitrião da Assembleia General de Alide para 2020 em nossa bella isla de Curaçao. Curaçao é uma isla autônoma dentro do Reino Unido. Por conta da nossa heritagem histórica, temos um mistério muito único de culturas e tradições. Quando você nos visitar, verá muitas similaridades entre as diferentes culturas do nosso hemisfério e as do velho continente. Como ministra do Desarrollo Econômico de Curaçao, me enorgullece poder recebirlos e compartilhar as experiências dos seus bancos de desenvolvimento. Mientras estem aqui, aprovechen nossa hospitalidade e desfrutem o que Curaçao lhes pode oferecer. Como diretor do Corpo Deco, anfitrião da Assembleia 2020, espero verlos a todos em Curaçao do 13 ao 15 de maio. e de passo, celebrar os 35 anos de existência do Corpo Deco. Nos esperamos em Curaçao.